Fala galera, bem-vindo aqui a mais esse vídeo do meu canal Pra você que tá chegando agora e não conhece o canal, já se inscreve, deixa aquele like E hoje galera, tomo aqui hoje nesse imenso igarapé Esse tempo que eu tô passando aqui no interior do Amazonas E hoje a gente veio tirar a malhadeira Pra ver se a gente encontra, é claro, algum peixinho pra gente almoçar Então galera, se você tá chegando agora nesse humilde canal Já se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos E é claro, deixa aquele humilde like para o canal continuar crescendo Ultimamente tá muito ruim de pegar peixe nesses lagos devido a cheia Agora que o rio tá começando a secar E quando seca galera, esse lugar aqui maravilhoso Fica cheio do peixe, muitos peixinhos pra pegar Hoje a gente tentou colocar uma malhadeira Pra ver se a gente consegue pegar, é claro, algum peixe Mas pelo que eu vi, pelo que eu percebi Hoje não é o nosso dia É quando tá cheio, muito cheio esses igarapés Os peixes eles têm muita saída E quando isso acontece, é claro que por ter muito onde se esconder A gente coloca a malhadeira em locais onde não tem muitos galhos Para a malhadeira não se engatar Mas eu garanto que durante a noite Esse lugar aqui fica muito farto de pegar peixe Porque os peixes não conseguem ver a malhadeira durante a noite Então fica muito fácil da gente capturar esses peixes A minha pastaria aqui, sabe? A gente coloca quatro horas A gente coloca quatro horas Já tá tirando peixe da malhadeira Já tá tirando peixe da malhadeira Já tá tirando a malhadeira pra terra Eu peço a peixe Um banquinho Já tá tirando peixe da malhadeira Vou botar uma pequena Já tá tirando peixe da malhadeira A minha pastaria aqui A minha pastaria é do bairro e meio Eu fiquei na palhação E levantei Um vento de café A minha chave Eu estou indo embora já tinha peixe na molhadeira galera olha só que curioso pessoal essa água, a cor dessa água aqui ela é o ano todo pretinha, muito negra a água porém como a água do rio amazonas entra nessas áreas aqui devido a cheia e aí ela fica com esse aspecto barrento aqui então essa cor da água ela não é natural aqui nesse igarapé, costuma ser bem negra, bem preta mesmo chega até ver o fundo do rio, mas ultimamente ela está dessa cor devido aí é claro a água que vem do rio amazonas a época mais boa de pegar peixe aqui é quando está no ar ou quando está no escuro peixe o peixe não é isso o ar acabou com a internavação o que é bom é o que está bom que é fácil seu peixe é de tarrafa também aqui então está seco aquela foi o seu mesmo que o peixe? o que é ele já situação necessário é obelha Marimari É uma fruta muito boa Ontem eu comi um marimari desse aí A gente já passou na beira do riozão lá Aí tinha um bom É Isso daí é quando tá secando É que dá muito, né Então é só que Que a gente se dá Aí, né É mesmo Atravessa ela de lá pra cá Isso é cavalo Tá com esse barulho Galera, ele tá falando que quando tá seca Mais seca Atravessa a malhadeira De uma margem a outra E pega bastante peixe Porém, se atravessarmos a malhadeira Aqui, atualmente Não tá pegando muito peixe Nessa área aqui Porque tá muito cheia Marimari Será que esses aningais aqui Eles são enraizados lá no chão Lá na terra Então tá seco Então tá seco Aqui é só colocar no lugar certo a malhadeira que pega, né Aí, tem gente Passei por aquela Não, eu faço Não, eu faço Não, eu faço Não, eu peguei tudo Só me deu uma ponta Aquela malhadeira que não queria No lugar que eu falei Porque tá É bem velhinho A rocha Sei A parte toda do meio do rio Não teve uma rocha não Eles Os peixes circulam mais na beira Na parte da beira É mesmo É mesmo, é verdade Isso é quase que nem no riozão Os peixes só andam na beira Eles não vão fazer nada Não tem comida Eu tirei uma foto Na verdade É, eu tirei uma foto A bacia de peixe Mas cada peixe bonito ali É mesmo, é verdade É mesmo, é verdade Então é isso galera, o vídeo vai continuar, deixa aquele like para fortalecer ainda mais o canal, beleza? Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e é claro, não esquece de se inscrever aqui no cantinho e é claro que a série Viajando aqui pelo interior do Amazonas vai continuar, espero que você me acompanhe até o próximo vídeo, beleza? Então é isso, fiquem todos com Deus e deixe o like e não esquece de se inscrever bem aqui, beleza? E aí